O troféu melhor que eu ganhei foi o respeito dos adeptos, que hoje em dia falo com eles, em português por isso, eu não esqueci, me mandam sempre camisolas nestes tempos que a gente ganhou, para mim esse é o mais importante, o respeito dos adeptos, para mim é segundo a minha casa, Portugal é segundo a minha casa, eu nunca vou esquecer os tempos passados para o Sporting Club de Portugal e os troféus que eu ganhei com o Sporting.